Atenção, este vídeo não é um tutorial, é uma aula teórica que te ajudará a entender o Airflare. Observe, a Power2Moves não se responsabiliza pelo mau uso deste vídeo. Paz! Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Power2Moves Brasil. Power Move. Dicas de Airflare. Airflare, louco, balão, não é o jeito que nós brasileiros chamamos aqui no Brasil. Airflare veio depois do aparecimento de YouTube. Uma vez que o YouTube chegou e os vídeos ficavam mais acessíveis da gringa, todo mundo aqui começou a se chamar louco de Airflare. O louco é um cruzamento com as pernas, com a torção do quadril, pulando de um braço para o outro. Tem gente que usa a perna muito, tem gente que usa mais um quadril. E claro, tem gente que pode fazer kickando. Existem mil maneiras de fazer Airflare, cada um escolhe o seu. Tudo depende da sua história no Power Move. Depende dos movimentos que você já sabe fazer. Se você já sabe fazer muninho, giro de cabeça, suaves. Esses movimentos vão te dar entendimento para poder adaptar o chute do flare para o louco, a trocada da mão do flare para o louco. Se você não tiver esses movimentos, pode demorar pra cacete. E quando você aprender, não vai ficar tão legal porque você não tem essa base. Se você reparar, os loucos dos outros cursos do Brasil era tudo perfeito. Não só porque eles treinavam perfeito, porque eles já tinham tudo perfeito. Aí quando for adaptar, já aprendeu a se arrastar. Claro, não vamos esquecer que suar camisa também conta. Treinar pra cacete, treinar uma técnica. Para deixar como do b-boyguinho, pode levar de dois a três anos. Não só treinando louco. Treinando força, flexibilidade, parar de mão e entra, outros exercícios. Mas vale a pena, olha aí. Machuca, dói. Você pode usar o ombro, você pode, com o pelegamento do ombro, você bate o dedão no pé que cresce cisto, tá bom? Dói. É difícil. O que é mais importante no louco? Os braços ou as pernas? Os dois? Claro, as pernas são fundamentais. Mas os braços têm um papel essencial. Se fosse tão importante, não existiria aquelas pessoas que fazem o louco com pernas juntas assim. Então o braço é muito importante, tá? E como que é? O que o braço faz no louco? Vamos supor que você tá com o louco com a mão direita. Você tem que segurar o seu corpo inteiro na mão direita assim, ó. Antes de pular pra esquerda. Mas alemão, por que segurar o corpo todo no braço antes de jogar pro outro? Porque quanto mais você segurar, mais próximo a sua outra mão, vai ficar do chão. O anão segura tanto no braço, ó, que fica meio caminho pro outro braço. O quadril, o umbigo já tá virado pro teto. O que, já como eu falei, meio caminho andado. E a perna, o que que tu faz lá da mão? Pode ser um cruzamento bem forte assim, ou um pouquinho só com o quadril. Então vamos lá. Lembra quando eu falei que você segura o seu corpo máximo aqui? Se for com a direita, enquanto você tá segurando o seu corpo no braço direito, a sua perna esquerda tem que tá perto da orelha assim. Sua perna direita vai dar um chute rasante assim, ó, que vai passar debaixo do seu quadril e vai pro seu nariz. Quando ela chegar no seu nariz aqui, você vai empurrar com a mão direita e pegar no braço esquerdo. Assim que você pegou no braço esquerdo, você segura a direita na orelha. Vai parecer um bico de papagaio, mais ou menos. Pra aquelas pessoas que entendem só vendo mesmo, vamos usar o Beboianão de São Paulo como exemplo. Então se liga aí, ó. Pode ver que ele vai segurar a perna esquerda na orelha, tá? A altura da orelha. A perna direita vai estar dando um corte enquanto ele segura no ombro, torcendo o quadril. Olha que a perna esquerda tá lá em cima ainda. Aí olha a mão de esquerda se preparando pra atacar. Aí chega a perna de perna esquerda do quadril, que o quadril vai girar. Aí a perna que tava na orelha era a esquerda, agora vai ser a direita. Vai parecer o bico de papagaio, ó. Se liga aí. Aí segura no braço bem forte, a direita vai estar no alto, a esquerda vai ficar livre pra ir pro flé ou pro louco. Aqui o anão faz pro flé bem perfeito. Pra aprender desse jeito só tendo o flé perfeito, irmão. A prancha da G.O., da ginástica olímpica, ajuda pra cacete, irmão. Porque ela, assim, ajuda, você segura o seu corpo, assim, ó. Na horizontal, tá? Na força. Se você tem essa força pra fazer o airflare, vai ficar muito fácil, tá? Claro que parada de mão e flexão de braço, a flexão de braço na parada de mão, tudo ajuda. Parada de mão cruzando as pernas também, assim, ó. Ajuda muito a você ganhar chute, tá? E aprender a levar as pernas no airflare. E o pulinho de mão também vai te dar força no ombro, tá? Pratire com as duas mãos, que, queira ou não, pulo que você dá de uma mão pra outra. Agora vamos falar dos movimentos que ajudam o entendimento do airflare, tá? Que isso você já sabe fazer isso, você pode tentar levar isso pro seu airflare. O Halo, né? O WING japonês, as pernas são muito parecidas, né? Você segura uma na orelha, a outra você se ajuda no nariz e torce o quadril, ó, um pouquinho, assim. Se você começar a assimilar a trocada do jamoinho japonês pro airflare, vai te ajudar. O bico de papagaio, tá? Vamos supor, bico de papagaio, você traz a perna aqui exageradamente, né? Se você fazer um bico de papagaio mais leve, assim, ó, segurar no braço, é como se você tivesse transidindo, transidindo, de um airflare pro outro, sabe? Rapaz, um, quando você for pro segundo, assim, ó, você tacou com a direita, pegou na esquerda. Quando você pegar na esquerda, sua perna direita vai tá na orelha aqui, ó, enquanto a perna esquerda passa raso aqui e vai pra cima. Quando ela tiver no corpo aqui, você põe a mão direita e chuta com a perna direita pro segundo, pro segundo airflare, quase derrubei o cenário aqui, tá bom? Agora vou passar uns esquemas que eu aprendi com o Mr. Cocado. Tem uma época que ele treinava muito louco da parada de mão. Ele cruzava a perna assim, ó, descruzava a perna passando baixinho, a outra ele trocava o braço. Aprendendo na parada de mão. Porque se você aprende parado, é uma base parada, que não tá vendo sem apoio nenhum. Treinando essa base que deixou o meu louco se arrastar, eu recomendo demais essa base aí, isso é uma monarial daí, é treinando pra muito. Aí, essa base era muito parecida de quando você tá fazendo um giro de mão, bate a mão pra atacar o louco, tá? Ou quando você faz o flé, sabe o flé pra trava? Você faz flé, trava. Em vez de voltar pro outro lado, você faz a flé, trava bem altão. Aí você cruza, quando o experimento tiver, não tem ponto de cruzar mais, você toca de mão, aí faz um louco muito alto, perfeito. Esse esquema era do Cocada e do Dedé, né? Salve, salve. Aqui é o Power Movie Anão. Na minha opinião, uma coisa que é fundamental no louco, no Air Flair, é o começo dele. Por que que, na minha opinião, o começo do louco é fundamental? Porque eu já vi muitas pessoas treinar o louco, ter a base certa das pernas, ter a base certa dos braços. Mas, pelo fato de não acertar o começo do louco, não consegui fazer ele, não consegui aprender esse movimento. Porque, porque se avaliar direitinho, é o mesmo jeito que você começa o louco, é o mesmo jeito que você vai dar continuidade no segundo, no terceiro e no quarto. Então, não adianta você aprender o movimento direto pelo final dele, entendeu? Tem que aprender o começo, o meio e o fim. Rapaziada, esse foi o Dicas de Air Flair, Dicas de Louco pelo B-Boy Alemão aqui. Demorou, mas saiu, tá? Fica ligadinho aí que o parte 2 virá. Se inscreva aí, que assim que o vídeo sair, vai sair nas suas notificações aí, tá bom? Se você não curtiu minha página, curta a página do B-Boy Alemão no Facebook. E lembre-se que aqui é Power Movie na aveia.